Calma aí, Rocket League, ok Eu tento te convidar pro grupo, só que dá um erro Acho que é porque eu não entrei ainda, calma aí, calma aí, vai dar bom, calma Ah, foi sentido Tá carregando O meu carrinho tem a cara do meu canal, você vai ver Cadê? Não tá capturando? Aí, agora capturou, pronto, pronto Ó Aí, fiz um carrinho doido aqui Cadê? Pode convidar, agora que acha, agora vai Deixa eu tentar Deixa eu baixar um pouquinho, senão eu vou fazer Convite de aqui, de grupo Entramos Aê Aê, a cara do seu canal, realmente Muito bom E essa bandeira toda gay, adorei Ai, vou pôr no meu também, como põe? Ah, anote que a gente, onde que a gente joga aqui? Sei lá, joga qualquer coisa aí Partida e classificação Jogar, entrar em campo Sem classificação, né? É É, porque nós acabamos de entrar, né? Não sei como é que joga 3-3 ou 2-2? 2-2 Porque vai nós duas contra sei lá quem Vai dar muito ruim Vai Vamos perder loucamente Primeiro no crossfire E agora no Ai, deixa eu trocar na live aqui Peraí, tem que colocar Rockcastleagues aqui Mano, eu sou muito batata nesse jogo Mano, eu não sei nem qual que acelera Pra você ter noção É o W E agora? Agora acho que é isso, né? Eu tô atualizando as informações da live Palma, eu pulei Aqui ele dá um nitrox Mano, eles vão fazer gol Vão fazer gol aí Então onde é que ele tá? Calma Eu tenho que jogar pro lado laranja, é isso? Calma É Cadê a bola? Cadê? Como que eu jogo a bola lá pra eles? Aí, vai, consegue? Errei, errei, velho Ai, o que que eu fiz? Ai Caraca Não, cara, não precisa passar pra lá Tô tentando, vai, onde tá o negócio? Eu confio, mano Eu não confio, não Dá pra atropelar os caras? Eu quero atropelar os caras, pode? Pode Beleza Só não Só não eu Tá Vai, vai Joga pra lá, vai Tentando Vai, vai Vai, vai Dá pra eu jogar pro gol Ah, subiu Vai, é sua Joga pro gol Ai, meu Deus Não me peguei Como que pega nisso? Ai, errei o cara Mano, tá parecendo que eu tô jogando Mad Max nisso aqui Tô dando sem noção Cadê a bola? Mano, cadê a bola? Tô muito perda, velho Eu não sei nem qual é que pula, mas calma Sai, moço, não me atropela, não Ai, apertei o botão errado Mano, mano, velho Ai, não vai fazer Não vai fazer nada, não Cheguei, cheguei, cheguei Ó, botão direito e pula Vai, vamos pra lá Tô com a bola Joga a bola Ai, fiz merda Já confundi tudo Ai, meu Deus Eu tô indo pro lado errado Mano, é o que eu fiz Vai, joga pro lado errado Vai, joga pro lado errado Vai, errei a bola Caraca, sou muito ruim Ai, meu Deus Aí, boa, vai Vai, agora a gente consegue Confio Ai, esqueci como anda Ai, meu Deus O botão botão errado Cog pula Caraca Caraca, direi Mano, eu tô subindo Mano, onde que eu tô, velho Para eu subir, eu parei Não, eu ia dar nitro Apertão de pular, velho Caraca O cara tá chegando, velho O cara tá chegando, velho Ah Aí, tirei, eu acho Não, não tirei Mentira Cara do céu, velho Aí, tirei E agora? Agora a gente corre Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai agora Confio Vai, vai Eu segurei eles Joga a bola Caraca, mano É muito difícil Ai, passei Tira esses caras Joga pra trás Vai, joga Joga Aí Calma aí, calma aí Como que faz? Eu queria pular Não, não, não Tira esses caras pulando Ai, não Tira esses caras pulando Ai, meu Deus Ai, cara Ai, eles não querem pôr, velho Deixa eu fazer igual Não Não Ai, meu Deus Sai Como anda Apertou de botar onde pular E não era pra pular Ai, meu Deus Não Sai daqui, moça Ai, Jesus Vai, vai Vai, vai Ai, eu fiz Caramba, velho Acho que se eu não tivesse soltado o nitro ia Não, 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 não Ele vai fugir E era do céu Não, não vai fazer nada não Sai daqui Qual que solta o nitro? Ai É o rudo Subi na parede É o esquerdo, velho Cadê a bola? A bola tá ali Não, não, não Não, não Não Caramba 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 Eu morreu Eu tenho que aprender a explodir eles Que aí vai ficar mais emocionante Vá, aperta o direito aí pra pular Tá, vou lembrar O meu carro morreu, velho Eu aperto os botões tudo errado, velho Peraí, peraí, vai Gol, gol Ai, quase Não, velho Mano, quase foi pro gol Não Mano, meu carro tá indo muito ao contrário Mano, os caras tão chegando Mano, ele tá loucaço, velho Tirei, eu acho Mano, eu subi no teto Vai, a gente consegue Cadê a bola, gente? Eu me perco O cara tá me socando aqui, velho Como que bate neles? Eu quero atropelar eles Ai, aperta os botões tudo errado, mano Sai do lado, muito ao contrário, velho Não tenho habilidade pra jogar isso, não Sai, moço Eu não tenho coordenação motora Eu também não Eu aperto os botões tudo errado, vai Consigo agora Sai Ai, topelei ele A gente vai perder Ai, a gente perdeu Mano, cai de ponta cabeça no meio do tanto Ah, mano, mano Eu perder não, talvez, não, velho Ai, meu Deus É muito difícil esse jogo Ai, que show Nossa, eu vi de nível Vai vendo Eu ganhei um acessório limitado Eu também ganhei O que que é isso? Instala Vou instalar Instalei, não sei pra que serve, mas foi Vou dar pronto, já vou dar pronto Como faz pra dar pronto? Onde põe? Calma, tô achando Não tô achando onde dar pronto, calma Pronto, achei 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 Não sei se ia baixar o negócio Ai, meu Deus Agora a gente tem que jogar a real Mentira, não vou conseguir Ai, já começou Tudo errado Já começamos no erro Mano, eu tô no dentro do gol O que que eu fiz? Cadê a bola? Caraca, eu tô de lado Sai daqui Pula de longe Eu entrei dentro do gol E tô aqui Tentando Mano, meu carro Tá de volta Na cabeça Como que pula? Caraca O direito O direito Tem que pular Eu aperto o nitro Meu Deus do céu Vai, era Vai, era Vai, era Não foi, não foi Não foi Não foi Mano, eu não tenho coordenação Parece que às vezes eu apertei Ai, era pra ter Meu Deus Mano, o gol tá vazio Pega Eu não tenho nitro Velho Ai, passei Tirei Uma bolsa Ai, que cagada Ai, eu vim pro lado errado Vira Vira Como que vira Afeita, velho Aí, peguei Peguei Como que volta pra lá Para de dar cabalhota Meu Deus do céu Ai, meu Deus É muito difícil, gente Não tem coordenação motora Pra esse jogo Aí, boa Caraca Vai, atropelou ele Ai, eu passei Ai, não Não Ai, eu entrei Caraca Vai, vai, vai Foco, foco Foco, velho Foco Vai Como que pula Não Vai, agora Vai Vai, que dá Vai, que dá Conseguiu Caraca Até que enfim Meu carro Tava todo troncho Ai Meu carro Tava muito troncho Ai Ai, eu entrei Dendo bom Vai, vai Foco, foco Foco Vai, vai Que a gente consegue Confia Ai, meu Deus Eu não fiz Desculpa Mano Mano, da hora que quando eu tenho que acelerar eu pulo, tá ligado Ai, mano, não consigo Não tô entendendo Mano Meu cérebro buga Ai, tipo Parece que eu vou pra direita e ele vai pra esquerda Ai, eu fiz tudo errado Não Não ia, tira Tira, tira Vai, vai Fazer uma contra Relaxa, não vai Não vai Quase eu fiz Eu vou botar ali, velho Meu Deus do céu Ai, eu esqueci A bola Ai, eu joguei tudo errado Como que eu jogo pro gol, velho? Tem que ter um jeito de direcionar a bola pro gol, mano Não é possível Nossa, mano Tô batendo uma Eu tô com a bola aqui, mas eu não sei como que ele é Vai pro gol Olha, eu subi no teto Desce Quase, quase Isso, joga pra dentro Vai, vai Boa, boa, boa Caraca Aí sim Vai lá, toda tranquila É, mas marcou Estourou, estourou Boa demais Nossa, o cara atropelou eu ali Vai, vai, vai Tá aqui no gol Tá quase no gol Caraca, vai, vai, vai Nunca sei que eu fiz nada Ai, meu Deus Ai, eu pulei Caraca, vai, vai, vai Tô subindo o nitro Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Em vez de jogar o negócio pro lado certo Eu jogo pro lado errado Mano, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô procurando a bola Vai, vai que dá Confia Ai, passei direto Não, tá Você tá me arrumando Ai, meu Deus Vai Muito bom esse jogo Pega, pega Mano, eu passei errado Ai, cara Mano Ai, meu Deus Como que faz pra dar nitro Não, não, não Não, não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, saiu Aí, joguei pra longe Ai, que que eu fiz Caraca, era pra ter pulado Eu apertei o nitro Oxe, eles vão fazer contra isso, né Caraca, eu fiz tudo errado aqui Ah, marquei ainda Tudo errado, mais errado Impossível Olha esse gol Tudo errado Eu não me joguei nem na trave ali, tá ligado Em vez de jogar a bola, eu joguei eu Meu calmo, mano Peraí, peraí Ai, caceta Estourei o cara, velho Tá bom demais A bola tá pro nosso lado, velho Ai, você vai atropelar Desculpa Vai, vai, vai Ai, pera um nitro Os caras querem atropelar eles Mano, eu só dei um nitrão Já ganhamos, já ganhamos Esse é nosso Ai Mano Porra, ganhamos Mano, joga muito Cê é louco Melhor time do Brasil Mano, ganhei um molenga Molenga e agressor Tá na hora O que que eu ganhei aqui? Ó, subi de level, ó Avanço de séries Eu vejo isso Eu vejo Não sei Pronto Ah, mas não apareceu nada aqui Deu pronto? Estratégista e marcador Olha o que eu vejo Ai, apareceu ali em cima Na tela, em cima do meu nome Eu apareceu no começo Nossa, fiz tudo errado Nossa, fiz tudo errado Eu dei um olhê na bola Sozinho Vai Vai, vai, vai Empurre, empurre Peraí, peraí Isso, passa Ai, meu Deus Eu fiz errado Ai, não me atropela Mano, eu entrei dentro do gol de novo Vai, calma aí Ai, caceta Ai Eu fiz Mano, eu tô indo para o lado errado Deixa eu virar de lado Yara Calma, vai da boa Calma, confia Desconsegue, eu acredito Ai, eu passei a bola Ai, deu um olhê na bola, velho Ai, mano Eu apertei o botão de pular, mano O meu carro tá no teto, velho Eu apertei o botão de pular Em vez de apertar o botão de coisa Mano, tirei Tirei, tirei Vai, Yara Vai, Yara Vai, Yara Você vai ter dentro do gol Tipo, o cavalo tá do outro lado Com que pula Caraca Vai, vai, vai Você não, você não Não Passou Droga Ai, que droga, velho Ai, de novo Vai, 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 vai Ai, conseguimos Caraca Mano Mano, meu carro gira muito, velho Mano Pô, esse foi um gol decente Eu chutei direto pro gol Desa vez Eu não entrei dentro dele, tá ligado? Boa Quero dar outra vez Entrei dentro do gol Vai, vamos atropelar eles Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu No outro gol Nossa, velho Que gol lindo Você é louco E eu ganhei mais Olha esse gol, mano Diretasso Dentro do gol Nossa, essa foi muito linda, velho Muito monstro Esse par aqui vai outra assim Ah, cara Ele fugiu, velho Ah, mano O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai Eu dei um bloco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, na trave Meu carro tá trouxa, velho Ai, eu fui embora pro outro lado Nossa, o bocal tá muito tronco, velho Vem Não, não, não Isso, boa Boa, boa, boa Puts, mano Peguei errado na bola Vai, área Dá pra fazer Dá pra fazer Fiz merda Entrei dentro do gol Caraca Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não, tô do lado Vai, velho Meu carro Meu carro Ai, meu Deus Eu tô do lado Toda vez Não, não, não Não sei andar mais Não Não vai marcar Não, não, não Eu tô muito longe Não, não, não Eu tava pra tirar Eu tava pra tirar Eu tava muito longe, velho Não, eu rateei, rateei Mas tá bom, tamo ganhando ainda Vai que dá tempo Engraçado Olha as emoções Nossa, tem um olé Nossa Isso foi da hora Bonito, velho Muito monstro Muito bonito Vem no cantinho Da hora, da hora Peraí, deixa eu pegar Ai, boa, boa, boa Ah, mano Foi boa Foi boa Foi boa Ai, eu passei Eu também passei Ah, mano Meu nidrum Ai, eu estraguei ele Meu carro tá troncho Ai, meu carro tá no teste Não, eu apertei o didanitro Em vez de dar pulo Caraca, me soca Ai, meu Deus Eu aperto o botão Tudo errado Caraca Caraca Ah, não, eu estraguei ele Ah, não, eu estraguei ele Não, eu estraguei ele ainda Caraca, que treta Meu carro tá no treto Do nada, velho Mano, eu toda vez Eu aperto o botão errado Tipo, eu dou nitro No onde pular E pular no didanitro Peraí Dá pra mim pegar aqui, eu acho Vai Vou pra cima Ai, eu dei que eu balhoto Eu não peguei a bola Ai, meu Deus Desce Vamos, desce Ai, pula Mano Vai, vai, vai Meu velho Cadê? Não Não Mano Mano, eu aperto o botão muito errado, velho Ai Vai, 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 vai Ah, velho Ai Nossa, o cara me destruiu demais Ai, vai, vai, vai Joga pro gol, pega, pega Ah, tô Esse gol tá diferente Eu dei um pouco errado Ai, do meu trabalho Ai Ele vai fazer Ele vai fazer Ciara Deixa eu tirar Deixa eu tirar Ai, velho Ai, eu não vou falar errado Não, pera, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Não, velho Boa, vai, vai, vai Só segura a bola Qualquer coisa Por que que eu jogo tudo errado Desse jeito? Mano, o cara tá vindo pra cima de mim Isso Toque Não, eu passei a bola Peraí Aí, boa Deu um olézão na bola Mano, eu peguei Eu peguei junto lá do campo Não, não, não Ele mesmo tirou Jogou o que sabe, moço Vai, moço Vai, moço Boa Fez gol Não, ele desistiu, mano Ele desistiu Ele fez gol Eu contra Ele desistiu, mano Ele desistiu Ele fez gol Eu contra, velho Falar ele fazer Eu vou contra Eu te liga Tipo, dane-se Já tô aqui Vou fazer pelo menos um gol Então Ele tá cargado Hum, mano É demais Nossa, a bola foi lá do outro lado, né Ele Não Nossa, chutei muito errado Vai, 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 vai Vai, que dá Vai, isso Bob, me joga aí Meu Deus Meu Deus Você me salvou Eu tava indo pro lado errado Aí você me atropelou Aí deu certo Só guiai em vinho, né Só guiai em vinho, meu Foi bom demais Ah, mas pergunta Tá, pergunta Ela dá graça de usar o nítor Ah, tá mais boa Tá muito boa Caraca Mano, da hora esse joguinho Gostei, gostei Eu também, também Mano, nós fizemos seis gols, mano Seis gols, muita coisa Vai que dá, vai que dá Mas Eu destruí o cara, velho Só vi você trocar lá no maluco Agressor Executor Bom demais Muito bom, muito bom Ai, mano, da hora esse jogo Curtiu Ai, altas emoções Olha, eu fiz quatro gols Assistência Olha lá, você me deu assistência A hora que você me empurrou Mano, muito bom Da hora Ai, é da hora que eu atropelo Os negócios tudo pro lado errado E você me guia pro lado certo Guia em vinho Muito bom Ah, muito bom Ih, meu jogo bugou, eu acho Calma Unindo-se à equipe Eu tenho que pintar meu carro de verde Como que pinta ele de verde? Sei lá, na zona principal Dá pra ter um cantinho Pra personalizar Ih, bugou real aqui Vamos sair, como sair Como que eu, sei lá Eu não quero, eu quero voltar Não, eu quero voltar sem sair da partida Quase comecei sem você Ah, mano Como é que pinta o carro? Eu quero pintar meu carro de verde Mano, é a minha tela Tá muito bugada Pera aí Quando você arruma aí Eu vou pintar meu carro de verde Cores Verde Ah, o outro é verde, ó Aqui eu não consigo pôr ele verde, não? Vou ler verde mais escuro, assim Ai Ai Deixem Fale 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a bandeirinha? Quero pôr a bandeirinha. Aí, pronto. Agora ficou chave, eu acho, hein? Pô, pena que esse não dá pra pôr de verde. Vai ficar amarelo mesmo. Pronto. Consegui pintar. Meu carro azul ficou... Meu carro azul ficou verde. O carro laranja ficou amarelo. Não dá pra pôr um amarelo mais vibrante? Mais vívido? Beleza, tá reiniciando o PC. Mano, bom demais. Consegui pintar o carro. Agora ficou chave. Como volta? Volta. Ai, maneiro. Pô, acho que eu vou encerrar a live por aqui. Valeu aí todo mundo que acompanhou. Opa, valeu imota. Valeu por seguir. É nóis, é nóis. Foi divertido, mano. Deu pra brincar legalzinho aqui, hein? Mas é isso. Deu pra fazer bastante coisa hoje. Conseguimos pegar platina. Conseguimos marcar uns gols. Foi maneiro, foi maneiro. Aí, amanhã 10 horas da noite tamo de volta aí. Valeu aí todo mundo que acompanhou, galera. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.